Nós encaminhamos para o seu gabinete, e aí, dentro... Não, eu estou pedindo a explicação do procurador, da procuradora... É porque, de fato, em uma sessão legislativa, o procurador não utiliza da palavra. Depende da... Ele pode explicar do seu lado... Depende da sua prerrogativa. Ele pode explicar do seu lado. De se autorizar ou não a mesa, ou não, porque se a... Sempre está acontecendo... Se cabe no nosso regimento. Porque, presidente, sempre... Não, sempre está acontecendo nesta casa... Sim. Mesmo com a constitucionalidade de projetos para esta casa... Vem aquela história de sempre da frase. Nós sabemos que o plenário é soberano. Diz assim, o plenário é soberano, tudo bem. Mas, nessa soberania que o plenário tem tido, exatamente está tendo esse conflito sempre com a procuradoria lá do município. Então, eu acho que tem que ter um entendimento para acabar com isso de uma vez. Porque, todo o tempo, é veto em cima de veto. Tem que ver a constitucionalidade. Aqui, por exemplo, da vereadora Rosana da Saúde. A prefeitura não tem ensino médio, não é verdade? Eu não estou aqui para defender ninguém. Eu não tenho ligação alguma com ninguém de prefeitura. Todos os laços estão realmente acabados. Agora, eu estou aqui exatamente para ver, para a gente zelar, para aquilo que é da gente, entendeu? O processo passa pelo tranche. Eu estou pedindo apenas isso, presidente.